Estamos de volta, participe conosco pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Enquanto você liga, eu vou te dando um recado. Gente, a gente vai fazer uma brincadeira com quem está aqui no estúdio. Atenção, hein? Quem acertar vai ganhar um prêmio delicioso. Vamos lá? O que é o que é? É crocante, saboroso, salgadinho na medida certa e vai bem com manteiga, com geleia, com doce de leite e com pâté. Quem é que sabe? Creme Crack Trigolino! Eita, você é que sabe, viu, Diego? Tá show, Diego? Tem que responder na hora e ele respondeu. Então, sabe por que ele respondeu e acertou direitinho? Porque é uma pergunta muito fácil. Eu aposto que você aí em casa já sabe do que eu estou falando. É claro que eu estou falando do Creme Crack Trigolino. Você que está nos assistindo agora sabe que são os melhores Creme Crackers do mercado. Não tem nem comparação com nenhum dos que existem por aí, gente. E além de serem super práticos, porque oferecem um delicioso mundo de combinação e sabores, eu vou contar para vocês como é que eu gosto de comer. Cada um escolhe do jeito que gosta, mas eu gosto de comer com Romeu e Julieta. Sabe o que é Romeu e Julieta, né? É um pedaço de queijo coalho com um pedacinho de goiabada. Olha só. Então, nada mais é do que isso. Um pedaço de queijo com uma goiabada. Pois bem, eu coloco lá um pedacinho de queijo e outro pedacinho de goiabada. Bem em cima da minha Creme Crack é Trigolino. Fica show. Me acabo de comer, gente. É impossível comer só um. E eu garanto que você não vai se arrepender, porque é muito gostoso. Com Trigolino, nada vai estragar seu dia. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado. Vamos lá, minha gente. Vamos trazer informação para vocês. Olha só. Quem aí nunca sonhou durante os estudos aí e tal, primeiro grau, segundo grau, nunca sonhou em fazer intercâmbio? Eu sonhei demais, ainda espero. Fizeste dois, foi? O Eduardo é logo boçal. Quais foram que você fez? O Eduardo das Foras hoje, na direção do programa, você fez onde? Você foi para a Inglaterra? Eu sei que você foi para a Inglaterra. Ou foi high school que você fez nos Estados Unidos? Fica aí, gente. Estou conversando com vocês e junto com ele aqui. Vamos lá, vai. Work and Travel. Que foi aquele... É depois da escola, né? Ok. E o que mais? Foi na Inglaterra. Então, todos os jovens têm esse desejo, né? Fez 17, 15, 16 anos, já quer logo sair, conhecer outros países, conhecer outras culturas. O Eduardo das Foras fez nos Estados Unidos, trabalhou no Burger King e também foi para a Inglaterra. O cara é multifacetário aqui o negócio. Estudou e também trabalhou lá. Só que dá para fazer isso aí depois dos jovens ou os adultos podem ainda fazer. Só que é preciso muita dedicação, viu, gente? E tem que estudar, acabou. Porque não é fácil não sair do país e ir para outra cultura no idioma que você não é familiarizado, não é o seu idioma natal e tentar pegar ali todo o ritmo que tem um idioma diferente do nosso, né? É isso que a gente vai mostrar agora no VT. Coloca aí. Determinado e corajoso, Matheus Benarroz é amazonense e tem 24 anos. Ele abriu uma empresa especializada em assessoria a jovens brasileiros que sonham em estudar fora do país. Você vai para essas universidades nos Estados Unidos, há uma discrepância entre as pessoas admitidas do norte e nordeste e as pessoas admitidas do sudeste. É sempre mais gente de São Paulo, mais gente do Rio, mais gente de BH do que gente de Manaus. Em dois anos, 30 alunos já estudam nos Estados Unidos e tudo começou quando Matheus tinha 18 anos. Ele seguiu o exemplo do irmão mais velho e decidiu estudar arquitetura na Universidade de Yale, em Connecticut. Quando voltou ao Brasil, trouxe na bagagem a ideia de transformar sonhos em negócio. Estes alunos se preparam durante todo o ano. A rotina é puxada. Para ingressar em uma universidade americana, é preciso passar por avaliações escritas e oral. A maior dificuldade é não conhecer as estratégias e as técnicas para resolver as questões da prova, pois o conteúdo em si não é tão difícil. Joshua é americano, estudou administração em Massachusetts, há quase cinco anos mora no Brasil e hoje também orienta jovens na primeira fase do processo de ingresso. O SAT é um teste aplicado que analisa o nível de conhecimento do candidato na língua inglesa. O aluno tem que ter um domínio de várias estratégias em como fazer questões bem específicas da prova em pouco tempo, saber como ignorar conteúdo que não é importante. Durante as férias do meio do ano, Pedro Henrique e Natália Samadhi fizeram um intercâmbio nos Estados Unidos. Muito estudo e esforço, tudo para garantir uma vaguinha na universidade. Aqui no Brasil você só faz uma prova de vestibular e se você tirar uma boa nota você entra. Nos Estados Unidos é muito mais complexo e detalhado, eles querem saber do histórico escolar do aluno, do aplicante, e querem conhecer o aluno no geral, não somente as notas. É, eu tive que parar de enrolar, tive que sentar e estudar de verdade. O SAT deve ser realizado no dia 7 de novembro. Assim como fez o Matheus, esperamos que essa galerinha passe e represente o Brasil nos Estados Unidos. Olha só, né? Gente, olha, quando eu vejo jovens sabendo o que quer, dá uma emoção, sério, falando sério, porque não tem coisa pior do que o caboclo, terminar ali o segundo grau com 16, 17, eu não sei o que eu quero, não sei. Sabe o que a pessoa, quando ela diz, eu não sei o que eu quero? Ela, dentro dela, ela sabe o que ela quer, ela só não se acha capaz de realizar. E é isso que você tem que se questionar aí, se perguntar dentro de si. O que que eu quero? Eu quero isso, então vou pra batalha pra fazer isso. Porque quando você quer mesmo, você consegue. E a gente tem vários exemplos disso aí no Brasil, pelo Brasil, de pessoas determinadas, que a mãe é catadora de lixo, o pai tem dificuldade que só pra poder financiar isso tudo, mas o caboclo tá lá estudando na biblioteca pública, andando no sol, no frio, mas vai realizar o que você quer pra sua vida. Então, essa história de ficar, ah, eu sou um coitadinho, eu sou isso, aquilo, e você acha, conversa pra boa e dormir. Todo mundo, independente de quanto tem na família, se não tem dinheiro, se tem, se isso, se aquilo, pode realizar. É só querer. Tá aqui o pessoal ali, ó, o caboclo falou ali certo. Tive que parar de enrolar, sentar na cadeira e botar pra estudar, viu? Tá aí a história, ó. Não interessa quanto tem na conta bancária, quanto pai tem, não tem. Todo mundo tem que estudar. E por falar ainda em estudo, em educação, a gente tá recebendo aqui a Secretária Municipal de Educação, Kátia Schuikart, que vai... acertei? Certíssimo. Schuikart. Schuikart. Acertei que só, que da outra vez ela me deu uma aula aqui pra poder acertar o nome. Que vai falar sobre o dia do professor e essa semana de comemorações que a Secretaria Municipal tá preparando. Bom dia. Isso, bom dia. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Bom dia a todos os telespectadores. Essa é uma semana pra gente de comemoração e de reflexão também, né? Porque todo mundo sabe que a nossa situação de educação no Brasil, assim como a própria situação do Brasil, não é uma situação confortável, né? A gente tá atravessando uma crise como talvez nos últimos 30 anos a gente não tinha enfrentado. Eu acho que desde quando eu era adolescente, não me lembro do Brasil estar numa situação assim tão complexa de descrédito, né? Do ponto de vista... A última vez que eu me lembro da situação do Brasil desse jeito, a gente tava na unidade real de valor, que era a transição para o real. É isso aí, isso mesmo. E a gente tava nessa situação... Década de 80 e a gente tava se organizando e ganhando fôlego, né? Entrando na democracia, quer dizer, no país democrático, essa é a primeira grande crise que a gente tá enfrentando, porque ela não é só econômica, ela é política, ela tem reflexos no exercício da cidadania e então, pra nós da educação, claro, é uma semana muito importante, porque celebrar o principal ator, o principal agente da educação, que é o professor, a gente tem que celebrar sempre. E a gente na CEMED, e desde que eu tô à frente da CEMED, né? Nos últimos seis meses, eu tenho procurado fazer isso, assim, com a minha força mesmo, tentando motivar, porque sou professora, porque acredito no nosso potencial como agente de transformação social. Então, eu tenho tentado criar essa identidade com os professores e tentar trabalhar com eles, a força que eles têm, pra gente levar a educação pra frente, a despeito de toda a crise que a gente tá vivendo, né? Então, essa semana é uma semana pra gente celebrar isso, a celebrar... E refletir, e refletir, e refazer pactos e compromissos com uma educação cada vez mais, cada vez melhor. Só que agora, qual é o nosso grande desafio? Que eu tenho lançado como desafio pros nossos diretores todos, pra todos os nossos chefes de distritos, nossos chefes de setores, pros subsecretários da CEMED. O nosso desafio pra 2016, em virtude de toda essa situação que a gente tá vivendo, vai ser fazer mais e melhor com menos. Isso é eficiência, gente. A gente, quando vai estudar lá os princípios da administração pública, tem alguns princípios que quem trabalha com administração, quem é funcionário público, quem já teve contato, tem um princípio que é chamado eficiência. O princípio da eficiência, ele simplesmente diz assim, é você fazer o melhor e fazer mais com o pouco. Com o menos. Eu acho que todos nós, na nossa vida cotidiana, dentro das nossas casas, a gente precisa, em algum momento da nossa história, fazer o mais com o menos. Então, esse é um momento que a gente tem pra mostrar realmente a nossa capacidade. Porque eu acho que ser profissional com todo um aparato, com toda a tecnologia, é fácil. Com bastante recurso. Com bastante recurso é fácil. Agora, eu quero ver tu ser um caboclo bom com menos, né, secretária? Eu acho que esse é um desafio que o prefeito lançou pra mim quando eu vim, tentamos organizar a SEMAS, a pauta ambiental no município, e éramos a menor secretaria, a SEMAS é a menor secretaria do município em termos de orçamento, mas com uma pauta importantíssima, porque somos uma capital muito importante, talvez a mais importante da região amazônica. E ele lançou esse desafio de eu vir pra frente da SEMED, que é a maior secretaria do município, com os maiores desafios, mas numa crise anunciada. Então, era preciso ter muita coragem, não era sair da zona de conforto e tentar dar o máximo da gente pra não deixar uma máquina desse tamanho parar, porque as crianças, na verdade, que são o nosso público-alvo, né, a qualidade da aprendizagem das nossas crianças é o que tá na ordem do dia e isso a gente não pode se descomprometer, a gente não pode piscar, a gente tá todo tempo atento a isso. E eu acho que é difícil, porque a gente tá vendo agora aqui, a gente tá com imagens da creche, Gabriel Pedrosa, né, que eu acho que esse é um trabalho difícil, eu acho que a Secretaria Municipal de Educação, porque são determinações ali do Ministério da Educação, cada âmbito da federação fica com uma especialidade, né, e na Secretaria Municipal fica com a educação básica, né. Ficamos com o infantil, da creche até o nono ano, é o fundamental, né. E é aquele momento em que todo mundo diz, os psicólogos, tá formando o caráter da criança. É isso aí. Olha essa responsabilidade de cada um desses educadores, né, secretária? Por isso que, pra gente, celebrar a Semana do Professor não é só fazer uma festa pela festa, mas é a valorização desse personagem que é aquele que é o fundamental. A gente podia estar hoje, todos nós, eu também, como gestora, mergulhados na crise e dizer, bom, não temos o que fazer, não temos grandes recursos, estamos administrando dívidas e poderíamos recuar, mas os nossos professores da rede municipal, eles não são assim. Marcia, eu me surpreendo muito, porque eu visito muito as escolas, eu ando muito e cada dia mais eu fico feliz, me sinto honrada de estar à frente da Semed, porque temos uma série de iniciativas de sucesso que estão acontecendo apenas a partir da iniciativa e da motivação dos professores. Então, eles hoje não estão nem um pouco escondidos atrás da crise, sabe? A gente tem aqueles que estão fazendo corpo mole, mas a imensa maioria está muito comprometida. Porque ser professor é dom, eu acho que ser professor é uma questão assim de natureza, né? Então, cada um tem que abraçar isso aí. Eu estava conversando sobre isso agora, na matéria do intercâmbio, falando como é bom a gente ver um adolescente, um jovem que sabe o que quer. Se você não souber o que você quer, a sua vida vai estagnar. Você tem que saber exatamente o que você quer e corre atrás, acabou, porque o universo ajuda você a conquistar. Deixa eu lhe dizer, a gente sempre vai pelas comunidades, sempre dá uma volta por aí, é inevitável que reclamem, que alguém fale, que faça algum comentário sobre educação. Ontem, a nossa equipe de reportagens esteve na comunidade Nossa Senhora de Fátima e algumas pessoas de lá, alguns pais, reclamaram que parece que não tem combustível na lancha, não tem combustível para, não tem luz elétrica na escola da comunidade Nossa Senhora de Fátima e eles também estão preocupados com relação à merenda escolar. Procede, a senhora já tem essa informação com relação a essa unidade escolar? Eu acho que é muito importante a gente esclarecer as pessoas o que significa fazer a gestão da educação no município como o nosso. Você estava falando antes, a gente estava vendo a reportagem dos adolescentes que estão pretendendo estudar nos Estados Unidos. Você imagina como é que isso entra no horizonte de um menino nosso da rede pública? Isso é muito distante. Nós estamos numa cidade muito desigual. A gente tem a concentração de renda na mão de uma pequena parcela e a grande massa depende e muito do nosso compromisso da educação pública. E nós não temos nada, não deixamos nada a desejar ao que é feito na rede privada. A nossa rede municipal, ela é motivo de muito orgulho para a gente. Agora, o nosso universo é um mundo. São 501 escolas. Temos 87 escolas rurais. E o mundo rural é um mundo à parte. São escolas em estradas, vicinais, com dificuldade de manutenção. São escolas ribeirinhas, seja no Rio Solimão, seja no Rio Negro. Hoje, nós temos uma série de problemas. A questão do combustível é uma questão que envolve uma série de variáveis, sabe, Márcia? Porque qual é o problema? Boa parte dessas comunidades dependem do motor da escola para iluminar a comunidade. Não é que falta para a escola. É que se usa o motor para tudo. Então, a nossa cota hoje está cada vez mais restrita, é verdade. Porque o município, quem cuida da cota de combustível é a Secretaria de Administração. E a gente está tendo que, para enfrentar a crise... Que é o mesmo combustível que abastece as ambulâncias, a Secretaria de Saúde, as viaturas, a Secretaria de Segurança. As viaturas todas. Todos os carros de todas as secretarias. A gente está tendo cotas cada vez menores. Estamos tendo que usar com muito mais racionalidade. A gente está recolhendo carros, fazendo agendamento para uso, otimizando o uso. Agora, a gente precisa da colaboração e da compreensão da população. Porque se criou uma cultura, você sabe, quem conhece bem o interior como eu e você deve conhecer também. Esses motores, que são motores a diesel, eles acabam dando suporte para o conjunto da comunidade. E hoje a gente não está mais com essa fartura de combustível. Então, se a gente libera para iluminar toda a comunidade, vai faltar para a escola. E hoje a gente está pedindo, a gente tem a colaboração de muitos presidentes de comunidade, mas os nossos diretores, que são muito ligados às comunidades, estão precisando fazer esse trabalho de conscientização. E, de fato, a gente está precisando cada vez otimizar melhor o uso desses recursos. A merenda é uma outra questão. Nós conseguimos implantar, finalmente, no município, quando eu assumi a CEMED, a estrutura da logística. Mas a aquisição dos alimentos, que nós conseguimos encerrar recentemente a licitação para a compra dos itens. E a distribuição são apenas duas variáveis. Eu mapeei pelo menos umas sete. A merenda é uma situação muito complexa. Existem municípios no Brasil, como Belo Horizonte, que a merenda é uma secretaria à parte. Não é? Ela cuida, é uma secretaria que... Que faz só isso. Que cuida de alimentação para todas as secretarias. Para a CRAS, para a saúde, para a educação. Porque ela é muito complexa. É a aquisição de gêneros, é a distribuição, é a recepção na escola, é a manipulação. Você tem vários... Armazenamento. Armazenamento. O cardápio, que é complexo, que varia... Tem que ter uma nutricionista na supervisão. Então, assim, você tem muitos ralos, muitos gargalos. E você tem muita gente que come nas escolas e não são só as crianças. Você recebe um per capita da merenda por criança. Só que na escola, come funcionário, come professor, às vezes até liderança de comunidade. Lógico que isso não dá. Então, é preciso que a gente, cada vez mais, conscientize a população que nós estamos otimizando a gestão desses setores. Mas é preciso que estamos otimizando a gestão do combustível. Mas é preciso que cada um faça uma reflexão de como é que isso, de fato, é usado na ponta. Fica só para a escola? Ou o combustível serve à comunidade? A merenda é só para as crianças? Ou muita gente também está comendo? Os nossos professores, eles recebem auxílio alimentação. Mas é difícil para a gente conscientizar as pessoas de que, nesse momento de crise, os recursos estão mais escassos. A gente precisa ter muito, otimizar muito mais o uso deles para que ele não nos falte. A prefeitura de Manaus foi uma das poucas prefeituras que honrou esse ano. E na semana do professor, é muito importante a gente lembrar. O prefeito de Manaus, o prefeito Arthur, honrou numa mesa de negociação com o sindicato dos trabalhadores o aumento dos professores, conforme o dissídio, acima da inflação. Evidentemente, isso tem um custo, porque nós tivemos uma frustração de receita. E a gente, diferente de outros municípios, como Porto Alegre ou Cidades do Interior, o pagamento está em dia, décimo terceiro em dia, o aumento foi garantido, 9,5%. O aumento do auxílio alimentação previsto para janeiro, tudo isso nós estamos garantindo. E claro que isso tem um custo. Olha o comprometimento da gestão, né? E nós estamos à frente, motivando, trabalhando com os nossos professores. É ano de prova Brasil. Agora em novembro, nós estamos focados na preparação dos nossos alunos. E os nossos professores, eles aderiram a esse movimento. Então, nós implantamos na Semed o movimento que se chama Semed Movimento. E é isso que a gente vai estar celebrando nessa semana. Eu estou dizendo que essa semana, não é só amanhã, dia 15, a gente não vai estar só celebrando o dia do professor, que é o principal ator de transformação desse processo. É quem garante a qualidade do que a gente faz e de quem a gente tem muito orgulho. Mas eu estou até convocando os nossos secretários, os parceiros da educação, para estarem conosco nessa celebração amanhã. Porque a gente vai estar celebrando o fazer educação na cidade de Manaus, a despeito de todas as dificuldades e desafios que estão postos para a gente. Principalmente desafios históricos, que é esse que a gente está enfrentando agora. É isso aí. Mais uma vez, a crise, ela é mundial. Ela não é só nacional e, infelizmente, cada nação vai enfrentar, de acordo com as suas peculiaridades, as gravidades dessa crise que afeta a todos, todos no mundo. São 11 horas e 34 minutos. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Educação, Kátia Schwerkart. E a gente vai falar agora da programação. Vai ter uma programação toda especial para os professores, nesse dia especial, que é 15 de outubro. E hoje já começa atividades para comemorar essa semana. Então, valorizando os nossos professores, a gente tem hoje um evento bem legal no Auditório da CEMED, que é Professor é Show, onde os talentos da CEMED, professores, educadores, todos que cantam, que dançam, que recitam poesia, escritores vão estar lá conosco num grande sarau, uma grande festa cultural. Que legal, viu? Hoje, durante a tarde toda, no nosso Auditório da CEMED, começa agora às 14 horas. E amanhã, que é o dia do professor, o dia simbólico que a gente celebra esse profissional, que é, na verdade, o responsável pela formação de todos os demais profissionais da sociedade. Exato. Que sem o professor não há médico, não há dentista, não há nenhum advogado. Não tem jornalista, não tem administrador. Não tem marketing, não tem ninguém. Então, todos precisamos celebrar e muito o professor. E amanhã, então, é a nossa grande festa no Sambódromo, a partir das 19 horas, onde todos os professores e seus familiares estão convidados a estar conosco. Cada professor vai poder levar um acompanhante para essa festa. É uma festa da educação. É importante dizer isso, né? E pela primeira vez a gente vai estar podendo com que os professores levem o seu acompanhante para celebrar junto, amanhã às 19 horas. No dia 23, a gente vai ter também uma grande homenagem à galeria de honra dos nossos professores. Aqueles que se destacaram nesse ano, entre 2014 e 2015, com projetos que foram premiados, participação em eventos nacionais e eventos locais. Esses professores que tiveram... Que, em vez de ficar só reclamando das dificuldades, tiveram atitude e ação para o que fazer. Foram proativos, criativos, foram para a frente da linha de batalha e mostraram que o que a gente faz aqui no Norte tem valor. E eles vão ser homenageados por nós. Dia 23, na implantação da grande galeria de honra às 18 horas, na SEMED, para que é um momento também que a gente convida toda a sociedade. E no dia 31, a gente termina o mês do professor com a grande corrida da educação que vai acontecer saindo da SEMED, do estacionamento da SEMED. E hoje, nós estamos lançando hoje, Marcia, na nossa página da SEMED, já tem o link lá, para que todos os professores que quiserem participar da corrida do professor possam se inscrever. A corrida vai acontecer dia 31, a partir das 16 horas, saindo do estacionamento da SEMED. Olha só, tem que ter o esporte aí no meio, né? Tem que ter. Hoje em dia não dá, mas para você comemorar nada, você não botar a corrida no meio, né? Eu acho que é muito legal, a gente criou esse hábito saudável. Acho show. E acho que acaba que é uma celebração também da vida, né? Muito legal. Eu acho que é. Eu acho que incentiva também a saúde aos professores, aos professores de educação física, que estarão lá também. Profissionais tão valorizados por nós agora, ano olímpico. A SEMED também está participando do ano olímpico, nós somos subsédio das Olimpíadas. Então, correr tem tudo a ver, todos nós estaremos juntos. Quem não corre, anda, eu vou andar, mas estaremos juntos lá dia 31, a partir das 16 horas. O que importa é a concentração, pessoal. Isso é o que importa. O que importa é essa energia em prol daquilo que é a nossa razão de existir. Garantir a qualidade da aprendizagem das nossas crianças, desde a creche até o nono ano. E é nisso que a gente está muito motivado. E é para isso que a gente agradece tanto os nossos professores, que são os nossos principais agentes desse processo. Secretária, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada por ter estado hoje aqui, conversando sobre como é que vai ser essa semana especial para o Dia dos Professores. De antemão, já vou logo dando parabéns para todo mundo. Porque se não fosse professor na nossa vida, a gente não era nada. A gente só andava por aí sem nenhum conhecimento, sem nenhuma cultura. Muito obrigada, secretária. Obrigada a vocês. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 38 minutos. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de saúde. O Amazonas lidera os casos de tuberculose. E a gente, a principal informação que a gente recebe com muita tristeza é que Manaus está aí entre uma das primeiras cidades que tem aí a maioria dos casos de tuberculose é na capital. Olha só que informação que a gente traz. E é isso que a gente vai ver na reportagem. Coloca aí. Dona Helena é de Santa Isabel do Rio Negro. Ela chegou aqui na capital e descobriu que está com tuberculose. Eu peguei gripe, só que parece que não foi bem tratada. Virou pneumonia e da pneumonia veio a tuberculose. Esta professora luta contra a doença há quase um ano. A gente sente mal-estar, perde o apetite, não dorme direito. Um dos sintomas mais importantes da tuberculose é a tosse. Então toda pessoa que tem tosse por mais de duas ou três semanas deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para investigar. No Brasil, 4.600 mortes por tuberculose são registradas todos os anos pelo Ministério da Saúde. O Amazonas lidera o Índice Nacional de Pessoas Infectadas pela Tuberculose, com uma média de 3 a 5 mil casos confirmados da doença todos os anos. Nesta policlínica, referência no tratamento da doença aqui na capital, 400 pessoas procuram atendimento todo mês com sintomas da tuberculose. O teste para descobrir a doença é rápido. Fernando vinha de Porto Velho quando sentiu os sintomas. Eu vim na embarcação de Porto Velho para cá no dia 28 de agosto e no dia 2 de setembro eu cheguei aqui. Aí eu tive dois dias antes de eu chegar e eu tive hemorragia, estava sangrando bastante e eu já fiquei já meio que de antena ligado, né? Porque eu já tive a tuberculose já uma vez no estado de Rondon em 2008. Nas duas horas a gente tira e passa para o paciente, ele se detectar positivo, ele já vai para o tratamento. O tratamento da tuberculose dura seis meses, mas o que preocupa as autoridades da saúde é o abandono. O estado do Amazonas, ele apresentou agora em 2014 um abandono de 15% e essas pessoas que abandonam ficam contaminando as outras pessoas. Então isso aí faz com que você realmente tenha um coeficiente de incidência muito elevado. Tem que ficar atento porque a tuberculose mata e esse fato da tuberculose matar aí acaba fazendo com que as pessoas não entendam a importância do tratamento. Tem que fazer o tratamento porque se abandonar o tratamento contamina os outros e ainda pode morrer. É importante saber disso. São 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, muda de assunto aí rapidinho. Você pode participar conosco também pelo nosso telefone 3307-3951 e 3307-3952. Vem aqui comigo que eu tenho dica daquelas especial para você. Vem cá. Vamos lá que eu quero conversar com você. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Sempre tive problema com obesidade desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou o Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax shake e emagreça mesmo. Lipomax shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Me dá o horário aí, diretor, me dá o horário. São 11 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado. Onde será que o Fred está? Está se perguntando para saber aí onde é que o Fred está. Vou dizer para você. Fred Rocha está na comunidade Zumbi e vai trazer informações para a gente sobre uma ponte. São quantos anos nesse aperreio aí, Fred? São 20 anos de dor de cabeça para os moradores aí do Zumbi, é isso mesmo? Pois é, Márcia Lasmar, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Há 20 anos, Márcia Lasmar. As pessoas que moram nesta área aqui da capital sofrem por conta de uma ponte que está aqui, tem o Igarapé, muitas pessoas morando de volta. Mas antes eu vou localizar você. Nós estamos aqui na rua Piribal Baiano, entre os zumbis 1 e 2, na zona leste aqui da capital. Agora nós vamos entrar no Beco Cana Avial, que é onde fica situada a ponte, por onde os moradores têm acesso até as casas. Imagina só, você vê aqui a quantidade de crianças que está aqui, que também veio reivindicar junto com as famílias, para que essas pessoas saiam daqui. Segundo os moradores, o Prozamin já veio aqui, fez aqui, na verdade, a marcação de algumas casas, mas o que eles querem ainda não aconteceu. Nós estamos chegando num ponto que eu considero o mais crítico daqui, porque o odor é muito forte, a quantidade de lixo também é muito grande. Imagina você viver morando 20 anos nesta situação, mais de 100 famílias. Pois é, Márcia, mas isso é assunto para daqui a pouco, porque eu vou já já voltar direto aqui do zumbi, mais uma vez, para mostrar, falar aqui com a população sobre essa situação, porque, vale lembrar, também são eleitores e merecem aí uma dignidade maior, viver numa situação melhor, porque aqui não tem nada. Falta muita coisa aqui e as pessoas estão reivindicando, daqui a pouco nós vamos falar aqui com os moradores. Por isso, você que está acompanhando o programa agora, não sai daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já já direto do zumbi, na zona leste aqui da capital. Legenda Adriana Zanotto